Com o objetivo de reforçar a segurança no litoral do Paraná, no feriado prolongado, a polícia militar deflagrou a operação Finados na noite de ontem. Confira como foi. Feriado prolongado é sinônimo de praia, seja com tempo bom ou até mesmo com chuva. O litoral paranaense é sempre a alternativa de muitos turistas e com o aumento populacional, mesmo que somente de passagem, o reforço policial precisa ser ampliado. Diversos batalhões farão parte da operação Finados, que teve início nesta quarta-feira, dia 1º, e segue até o próximo domingo, dia 5 de novembro, e justamente com o objetivo de reforçar a segurança pública no litoral do Paraná. Considerando que no feriado a população dos municípios aqui do litoral aumentam consideravelmente, então esse apoio vindo de Curitiba é extremamente importante para a gente poder garantir a segurança e garantir um feriado tranquilo e seguro para todos os moradores e também os turistas que vão descer para o litoral. A gente recebe o apoio, além de um reforço por parte do próprio 9º Batalhão, com suas equipes ordinárias e o reforço dentro das próprias companhias e Batalhão, Rotam, a gente tem também o apoio do BP Rony, o Batalhão de Rony, com algumas equipes que vão atuar no litoral, o BP Tram, a Sirocã, que são as equipes de motos. Nós temos também apoio de viaturas que descem dos batalhões operacionais de Curitiba, ali da região metropolitana, para dar o apoio no atendimento das ocorrências, para garantir que a gente consiga atender a demanda da população, mas principalmente que todos possam aproveitar ali os quatro dias de feriados, com tranquilidade e segurança, sem maiores problemas. O feriado de finados, devido ao seu prolongamento, já serve como um termômetro para as atividades operacionais da Operação Verão Maior durante a temporada de verão, por parte do governo estadual. É o último feriado grande, um feriado prolongado antes da Operação Verão, então ele vai servir ali para a gente já ver como pode ser a aplicação, às vezes algumas coisas que a gente pode melhorar durante a aplicação desse efetivo, o que mudar, o que manter para a Operação Verão, que também é um período maior, como se fosse um feriado de três meses, praticamente, em que a gente tem um número muito grande, um aumento considerável de pessoas nos municípios, e com isso uma necessidade maior de policiamento ali para poder atender as demandas que surgem com esse aumento de população. As equipes irão atuar com patrulhamentos pelos bairros da cidade do litoral do Paraná. Qualquer informação pode ajudar as equipes a realizar abordagens e manter a segurança na região leste do Estado. A população ali que constatar alguma irregularidade, alguma ilegalidade, alguma situação que possa colaborar com o trabalho da polícia, se quiser se identificar ali para poder facilitar o atendimento, às vezes uma ligação para a gente conseguir um contato mais aprimorado para coletar maiores informações, ótimo, mas caso tenha algum receio, isso acontece com frequência, tanto no feriado, mas também fora dele, que seja uma ligação anônima, uma informação ali que vai somar com o nosso trabalho, não só nos quatro dias, mas posterior a isso também, para a gente poder manter fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. E para que esse atendimento seja de excelência, a polícia militar deixa um recado importante. Que tenha um bom senso, né, respeito ao próximo, com situações de perturbação de sossego, então sempre o nosso limite, ele acaba quando começa o limite do outro, né, então sempre agir com bom senso, que quando existe o bom senso ali e a população consegue resolver esses pequenos problemas entre eles ali, a polícia consegue fazer um trabalho preventivo de outros crimes mais graves de uma forma muito mais eficiente. É um ano que também as pessoas precisam redobrar a atenção, porque tem muitas estradas parcialmente ou totalmente bloqueadas no Paraná por conta da chuva, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.